Música Hoje nós temos vários equipamentos que estão em suporte, que facilitam o tratamento, que traz menos trauma no tratamento. Hoje nós temos o oxinitroso, nós temos hoje o raio-x digital, nós fazemos as imagens, hoje existem as lâminas de porcelana, hoje existe computador que faz o trabalho protético já em pouco tempo. Então hoje com a tecnologia, hoje os tratamentos ficaram muito mais gostosos, não tem muito trauma, medo, isso é coisa do passado. Nós temos uma grande ferramenta que é a toxina botulínica para casos em que a pessoa tem problema de sorriso gengival, pessoa que tem apertamento, pessoa que tem um espaço negro entre os dentes, até para ronco. O biomagnetismo é uma ferramenta onde a gente utiliza ela para neutralizar a dor e além disso ela é um preventivo para as doenças que podem ocorrer no corpo da gente. é um sistema onde que usa pares de ímãs, onde que a gente neutraliza e equilibra o pH do corpo humano. Você pode entrar através do site www.implante.com.br através do telefone 3224-7467 e lembrar que aqui nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. Tchau. 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 Tchau.